O meu negócio, o meu trabalho é uma empresa que aluga afastamentos e segundo lugar, a curta temporada, a turistas e faço isso já há 5 anos. E quando começou o confinamento, o que é que aconteceu? Mesmo antes do confinamento, começaram o cancelamento de reservas devido aos dormes de tráfico aéreo, devido ao dorme do vírus, tendo já 3, quase 4 meses sem ter uma reserva. 4 meses. E consegue cumprir todas as obrigações que esse negócio implicava? Como é que está? Não. Estou a perder dinheiro todos os meses, pagando-se algo mínimo das coisas que eu consigo pagar, mais obrigatórias, como os impostos das casas, as contas, ficando outras contas por pagar. E os apartamentos eram seus? Não, são subalugados. E consegue pagar as rendas? Não. Portanto, neste momento não está a pagar as rendas? Não. E não consegue alugar? Não. E acha que vai aguentar assim mais quanto tempo? Não, muito mais. Vai depender do verão. Está com expressa no verão? Alguma. É? Não muita, mas alguma. E tem algum plano B para o caso do verão não? Eu, sendo como sou alugue dos apartamentos, posso deixar de alugar os apartamentos, tenho uma cláusula para deixar de fechar os apartamentos e reduzir à empresa e tentar fazer qualquer coisa de outro. Mas tem mais algum plano? O que é que depois vai viver de quê? Já não. Já posso alugar ou trabalhar na área do turismo, como trabalho, guia turística, trabalhar num hotel, como já trabalhei durante 15 anos, tenho várias possibilidades. Estou a tentar ver dentro desta loucura é o que fazer. Ok. Obrigada, Tomás. De nada.